Há alguns dias atrás eu postei para vocês um react aqui no canal mostrando o trailer oficial do Minecraft 1.18 A atualização essa que foi a atualização mais esperada dos últimos dois anos, desde quando ela foi anunciada e foi dividida em duas partes Porém, o trailer foi emocionante, muitos detalhes, divertido, mas acontece que um criador de conteúdo criou um vídeo comparando o trailer do Minecraft 1.18 com a realidade Será que a atualização de fato representa tudo aquilo que foi mostrado no trailer ou será que é apenas uma mera exageração? Não sei, vou reagir pessoal ao vídeo do minuto hoje onde compara o trailer oficial que foi feito em um programa com a realidade Bora então comparar, deixe seu like, se inscreve no canalzinho para acompanhar mais vídeos como esse daqui e tchuu tchataque ninja, bora assistir ao vídeo Pessoal, começou aqui então o trailer do Minecraft com os personagens ali andando, tá, realidade Cara bem xoxo né, mas enfim, essa caverna tá até bonita né, por assim, mas assim Ah, os bichinhos tão minerando, pá, aí a Alex tem uma ideia Caraca mano, olha isso, coisa mais sem graça Mas é a realidade né, não sei Uh, a Alex assustou o Steve com um negocinho pra imitar uma aranha, e a realidade? Nada demais Ai, ai, ai Legal, legal, gostei desse vídeo aqui Ele representa, ele compara o que foi mostrado com a realidade né Nossa, que divertido cara, ela tá caindo na escada rola, no trilho Interrompemos o nosso vídeo de hoje pra falar sobre o novo aplicativo dos nossos anunciantes Que é o Project Z Aplicativo destinado puramente a comunidade geek, nerd e a toda a geração Z Onde você consegue tá entrando em grupos e chats, interagindo com diversas pessoas nos mais diversos locais do mundo Lembrando pessoal de seguir a gente aqui no aplicativo Que é basicamente aqui o nosso perfil Arroba o Wills Então você entra aqui no nosso perfil e segue pra poder continuar acompanhando a gente galera Inclusive, não se esqueça de colocar pessoal o meu cupom Wills Após criar a sua conta aqui no aplicativo Entrando aqui nesse aplicativo você consegue, a gente pessoal tá fazendo diversas coisas Como por exemplo, entrar aqui em chats prontos Ó, você vem aqui em chats E nessa região você consegue localizar aqui diversos chats já criados Por exemplo, chats de filmes, de anime, de desenhos, de jogos e muito mais pessoal Aqui em grupos, por exemplo, você consegue tá entrando em algum grupo e discutindo sobre animes, jogos, games Por exemplo, aqui pessoal, você consegue tá discutindo, por exemplo, sobre Minecraft Você clica aqui em Minecraft e você tem aqui pessoal diversos assuntos Como páginas, postagens, chats Tudo isso pessoal é referente àquele jogo ou aquele anime que você quer acompanhar O pessoal comenta muita coisa, dá dicas aqui Tem muitas coisas bem interessantes Você também consegue, pessoal, tá adicionando amigos aqui No seu aplicativo Project Z E daí pessoal, você consegue tá conhecendo pessoas Clicando aqui em conhecer Clicando aqui, automaticamente o aplicativo Vai clicar em encontrar um amigo aí Pra você poder tá conversando e interagindo Por exemplo, encontramos aqui a Thaia Vou apertar aqui em chat Vou mandar aqui uma mensagem padronizada pra ela E se ela aceitar aqui minha conversa Eu consigo tá conversando com ela, pessoal, aqui no grupo E rapaziada, tá esperando o que? Baixe agora o aplicativo Project Z Interaja com os mais diversos nichos e nerds de plantão aqui E também, pessoal, crie seu grupo aqui no aplicativo Encontro vocês lá, hein, galera Não se esqueçam de usar o meu cupom E também, pessoal, de me seguir aqui no Project Z Vejo vocês na próxima E aí Ah, ela correu Entrou no carrinho Aí o carrinho já anda devagar, né Que carrinho lento do Minecraft que a gente conhece E aí ela desce, desce, desce Ixi, cai ali embaixo Cheio de mob ali embaixo O Steve continuou cavando Puxa, ele caiu na caverna profunda, galera Realidade Ixi, caiu Morreu Ih, não deu, não conseguiu Morreu E a Alex pulando Se divertindo ali na As cavernas verdejantes Pá, encontrou um geldão Realidade, bora ver Pô, até que ficou bonita essa caverna aí, hein Ó, até que ficou bonito, né Tá mais Peraí Peraí, peraí Esse trailer, ele tá mais bonito que a realidade Não, quer dizer A realidade aqui do trailer tá mais bonita que a realidade do jogo Vamos combinar Porque se achar uma caverninha bonita daquela com um geldinho aberto ali É difícil, é raro, cara Mas enfim, vou relevar Mas tá divertido, tá divertido Ó, olha o tanto de bicho ali que ele encontrou Realidade O cara tá com a flecha no joelho Negócio pingando lá, viu? Dois aranhinhas ali em cima Olha pra ele Caraca, mano Eita Ó o tanto de aranha Realidade Uns axolotes andando Ixi, maria Ó o tanto de aranha pulando no Steve Ah, até que ficou mais emocionante que a realidade Porque na realidade nem tem tanto bicho assim, eu acho Ó Eles caíram na caverna profunda agora Realidade Vixe, caíram os dois juntos É Legal, ficou legal Aí eles caíram, né? Nossa, velho Olha o tanto de esqueleto Os esqueletos brigando entre si ali, galera Ó Caralho Aí foi brincadeira Aí ele trollou Nossa, mano É muito bicho, hein? Galera do céu Eita, pega Só corre, Steve Aí eles tamparam Mostrou a montanha ali E a cabra chutou o Steve Realidade Tampou ali o buraco Tem uma cabrinha do lado ali E não fez nada, a cabra É isso aí, galera Foi o react do vídeo do minuto Comparando a realidade do trailer Com a realidade do Minecraft na vida real E aí O que vocês acharam? Será que de fato é assim, galera? E rapaziada Basicamente Esse aí foi o nosso react de hoje Reagindo ao trailer versus realidade Do Minecraft 1.18 Quero saber o que vocês acharam E nos comentários o que vocês acharam Se de fato o trailer representa a realidade Ou se a realidade é pior Ou é melhor, na verdade, talvez Então comentem abaixo O que vocês acharam do trailer oficial E se vocês querem mais react do canal Pessoal, não se esqueça de se inscrever E apoiar a gente, beleza? Eu gostei muito desse vídeo Achei muito engraçado Vou ser sincero com vocês O trailer é uma montagem Para ilustrar a atualização Não que de fato vai ser tão emocionante assim Mas enfim, galera Tem aí essas pormenores Mas de fato a atualização está muito divertida Vale muito a pena você jogar Então passa no canal e se inscreve Porque eu estou fazendo muitos vídeos Jogando no 1.18 Com tutoriais, dicas, farms, mistérios, segredos E muito mais Vejo vocês na próxima atualização Beijo, coração E tchau